salve salve galera bom dia galera tô aqui já na marginal Tietê tô indo ali em Guarulhos vou fazer aqui um vídeo para mostrar aí para galera que não é de São Paulo que não conhece essa região aqui o caminho de todos os estradeiros que saem de São Paulo para ir para o Nordeste convido vocês para me acompanhar no vídeo aí já aperta o like aí deixa aquele joinha faz um comentário aí se não é inscrito se inscreve no canal beleza então São Paulo capital marginal Tietê e já vou acessar aqui na frente aqui galera alguns metros aí a rodovia Presidente Dutra que é o caminho aí para toda a galera que sai de São Paulo aqui sentido Rio de Janeiro Belo Horizonte Nordeste como vocês observam aqui as placas via Dutra faixa 1 e 2 Ayrton Senna segue reto o acesso é mais mais e mais para baixo então eu vou entrar aqui à esquerda acesso da rodovia Presidente Dutra e quem vem da região sul ou quem é de São Paulo que vai cruzar São Paulo sempre sai por aqui nessa nessa alça aqui subindo a alça aqui para pegar a Dutra sentido Rio de Janeiro a Dutra aqui você acessando aqui a Dutra é direto vai cair dentro do Rio de Janeiro tem a expressa e tem a local eu vou pela local aqui porque eu vou acessar lá na frente outra rodovia que é a rodovia Fernando Dias Fernando Dias sentido Belo Horizonte a expressa quem vai para o Rio de Janeiro tanto expressa como local te leva para o Rio de Janeiro tranquilamente interior de São Paulo aí São José dos Campos e só que alguns quilômetros ali acho que dois quilômetros ali já vou sair da Dutra para Fernando Dias que é a BR 381 que é o caminho que a maioria faz aí para o Nordeste né BR 381 Fernando Dias que vai até Belo Horizonte então aqui é a região de Guarulhos quando eu viajo para o Nordeste sempre passo esse trecho aqui esse caminho aqui passo aqui novamente três três e meia quatro horas da manhã umas quatro horas né quatro quatro e meia tô passando por aqui pra acessar a Fernando Dias né fui pelo Rio de Janeiro pela Dutra uma vez o Volta Redonda, Vassouras, Três Rios, Além Paraíba pra pegar a BR 116 lá em Além Paraíba mas não gostei muito não é uma região que tem bastante cidades, radares, você perde muito tempo a rodovia lá no Rio de Janeiro depois que você sai da Dutra, a rodovia do Aço que é a 393 é uma rodovia de mão simples, estreita, bastante radar, bastante cidade, então isso acaba segurando você muito e aqui pela Fernando Dias você consegue andar mais rápido até Belo Horizonte e em Belo Horizonte você pega 040 que também é duplicada acredito eu que é o melhor caminho tá um pouco carregada aqui a Dutra hoje não sei se é devido ao dia de sol, o que tá acontecendo hoje calor, o pessoal tava tudo encharcado aí de tanta chuva nos últimos dias ali na frente, ali à direita, hospital Nipo Brasileiro e logo aqui na frente a placa, saída 227 Fernando Dias Aricanduva Penha a um quilômetro então no momento tô na Dutra a um quilômetro aqui na frente e vou sair pra Fernando Dias esse é o caminho de todos os terapia na BR e os estradeiros aí que vai pro Nordeste faz aí ó, em frente aí a Dutra vai embora e eu já vou me manter aqui à direita pra poder acessar a Fernando Dias aqui ó, saída 227 Fernando Dias beleza? vamos lá acompanha aí galera vamos deixar a Dutra e agora vamos acessar a alça vamos pegar a alça aqui pra Fernando Dias, beleza? final de ano aí a galera vai em peso pro Nordeste né alguns amigos aí que já tão descendo hoje viajou o Hugo Dutra foi pra Serra Talhada, Pernambuco e a galera aí do Terapia na BR vai descer em peso aí descer não, subir pro Nordeste né esse mês de dezembro agora e início de janeiro galera, estamos aqui na alça a Dutra a qual a gente vinha, tá passando ali em cima onde tá aquele caminhão à direita e aqui a gente já tá no início da rodovia Fernando Dias 381 BR 381 bora região de Guarulhos aqui o aeroporto de Guarulhos já fica bem próximo aqui também aí ó uma placa BR 381 rodovia Fernando Dias Norte aqui você pode andar a 100 por hora Mairiporã, Atibaia, Belo Horizonte e vamos embora pro Nordeste galera vamos acelerar vambora só que não hein vou só até Guarulhos ali já volto dá um avião aqui do lado Mairiporã 24 km Atibaia 45 Belo Horizonte 571 km de rodovia pela frente aí desses pontos aqui que eu estou em Guarulhos até Belo Horizonte 571 km de rodovia pela frente aí só fechar o olho e acelerar galera 570 km numa rodovia só top demais hein a última viagem que eu fiz saí 3 e meia de casa a primeira parada foi em Belo Horizonte parei pra abastecer e tomar café um tiro só hein rodei 500 e 580 km sem parar é chão demais hein você tá doido região de Guarulhos Guarulhos Guarulhos, Jaçanã dá uma embicada aí pra Mairiporã alguns carros se mantém na faixa da esquerda aqui segurando todo mundo se não eu tô 80 km a rodovia aqui pode andar 100 km só que tem um carro lá na frente que tá segurando todo mundo a 80 km saída vai pra faixa do meio libera a via da esquerda pra gente andar é isso aí vou pra faixa do meio aqui continuamos aqui na BR 381 Fernando Dias região de Guarulhos o sol hoje tá maravilhoso né domingo e vamos que vamos aí esquentar o cano do Corolla beleza queria só mostrar pra vocês aí a saída de São Paulo capital para os viajantes aí os acessos muitos inscritos do meu canal já conhece só que muitos não são de São Paulo ou não conhece aqui a região mostrei pra vocês nesse vídeo aí saída da Manginal Pinheiros pra acesso pra Dutra e também pra rodovia Fernando Dias BR 381 sentido Belo Horizonte beleza acompanha mais um pouco aí mas já vou finalizar o vídeo desde já agradeço deixa o like se inscreve no canal até o próximo vídeo aí um abraço pra todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí